De volta com Hoje em Dia, agora com o Diário das Celebridades. E a gente já começa com o ator Bruno Gissoni, que ele postou nas redes sociais uma discussão dele com a filha Madalena, que só tem dois aninhos. Mas claro que foi uma conversa muito, muito, muito fofa. Veja. Eu amo você. Ah, é? É. Eu também te amo muito. Te amo muito. E você é o amor da minha? Vida. Ai, que delícia, o Beninho. A melhor fase. E a linguinha? Você, você. E a linguinha, a linguinha. Melhor fase da vida, pelo menos para mim, na época que meus filhos cresceram já. Acho que estava... Podia ter outro, né? Luma, está com ciúme, Luma. Podia ter mais um. Podia ter mais um. Eu amo você. E faz um dedinho assim para ele ficar feliz, viu? E Luíte também. Olha aqui. Gustavo Lima pediu a opinião dos fãs sobre como ele deve deixar o próprio visual. O cantor resolveu fazer um vídeo para tirar uma dúvida com os seguidores. E a barba? É, eu tiro e deixo a opinião de vocês aí, hein? A opinião ficou dividida. Já faz algum tempo que Gustavo Lima aderiu à barba. Mas, no último mês, está deixando cada vez mais cheia. É, Gustavo, nada melhor que o fã para escolher. Porque ele tem uma visão bacana. Vai na deles, hein? E o cantor Latino passou por maus bocados durante a tentativa de um voo. Latino usou a rede social para contar o que aconteceu. Na legenda da foto, ele chamou a atenção para a cara de tensão dele. A tripulação avisou que o avião teve uma pane elétrica e os passageiros tiveram que descer e pegar outra aeronave. A uma revista, ele contou que, felizmente, foi só um susto. E quem também passou por um susto foi o músico Júnior Lima, irmão da Sandy. Olha o que ele encontrou numa praia. Júnior mostrou a imagem de um tubarão que veio em direção a ele quando o músico estava no mar. Ele confessou que quase se borrou de tanto medo. Em outro vídeo, em um barco, ele e a mulher explicaram como foi encarar o animal tão de perto. Mas aí só mostrou ele debaixo d'água e não deu pra ver. Mas assim, e na hora que ele mostrou a barbatana, a câmera, enfim. O episódio aconteceu em um cenário paradisíaco, a Polinésia Francesa, onde Júnior está passando férias com a família. Júnior, não foi a câmera que fez... Não, acho que você fez... Entendeu? E não deu pra pegar a imagem. Mas que encontro, eu não queria isso não, César Filho. Não, quando a pessoa diz assim, eu quase me borrei... É porque já borrou, já borrou. Foi, sorte que não tinha ninguém ali na área e já foi, passou, viu? E a Agatha Moreira e Rodrigo Simas é outro casal que está em um lugar de tirar o fôlego, como a gente já mostrou essa semana. Mas olha que vídeo legal, esse vídeo bombou. Eles fizeram nas Maldivas. A criatividade de Agatha e Rodrigo não teve limites. Em menos de oito horas, o vídeo divertido foi visto mais de dois milhões de vezes nas redes sociais dos dois. A atriz escreveu, peguei ele. E o ator repostou a imagem assumindo que tinha sido capturado pela namorada. Eu adoro quando o pessoal começa a falar em inglês, né? As coisas, ó... A gente aprende, né? Com isso. Eu faço curso online, entendeu? É importante. Quando eu começo a seguir, entendeu? É cultura, querida. Redes sociais é cultura. Mas que o vídeo foi criativo. Muito criativo. Legal, muito legal. Parabéns. E por falar em viajar pelo mundo, veja só quem está se preparando para ser o próximo turista famoso. O filho de Marília Mendonça não tem nem dois meses, mas já está tirando o passaporte, como a própria cantora revelou na internet. Ela ainda perguntou se os fãs gostaram do look do menino. Léo parecia um bonequinho de tão fofo com o suspensório. É um lorde indo tirar o passaporte, coisa mais fofa. E Luísa Posse compartilhou nas redes sociais a primeira aula de natação do filho. A cantora teve dificuldade em escolher a foto mais fofa para postar, como ela mesma contou. Na dúvida, publicou todas. O garotinho está prestes a completar sete meses e já esbanja simpatia na rede social da mãe. Que delícia que é, né? Agora, muita gente faz orientação, olha, não faça isso com seu filho, quando é bebê não pode isso, não pode aquilo. Mas deixar o bebê dormir na cama dos pais, às vezes, pelo menos, pode ser um dilema para muita gente. Mas a cantora Taeme mostrou que é assim que ela tem a melhor noite do mundo. Taeme publicou uma imagem com a filha Liz no meio dos pais durante a madrugada. Para a cantora, é dessa forma que ela se sente mais segura para dormir. A menina acabou de completar nove meses de vida. Que fofo, assim, todo mundo diz, não deixe na cama dos pais. Mas, gente, não é tão gostoso, é tão bom. O problema é quando cresce e fica aquele peso para você tirar da cama e colocar na cama de volta dele. Mas tudo bem. E falando sobre maternidade, Kate Middleton resolveu, revelou que se sentiu sozinha quando teve o primeiro filho. Kate falou abertamente sobre o assunto pela primeira vez em um evento. A duquesa britânica contou que se sentiu sozinha e isolada quando o príncipe George era recém-nascido. A família passou um tempo em uma ilha, onde o marido dela, o príncipe William, estava prestando serviço para a Força Aérea. Lá, eles não tinham nenhum parente por perto e William fazia turnos à noite. O período foi bem difícil para Kate. Hoje, George tem seis anos e ela já tem outros dois filhos.